É jogo da fase de grupos, Caio Ribeiro. O pessoal ainda está buscando a classificação para o mata-mata. E para isso, buscar três pontos hoje é fundamental, Tiagão. Não tem essa de jogar para empatar. O Everton e o Cudison Park fazem parte da tradição do futebol inglês, Caio Ribeiro. Como o Everton quase nunca foi rebaixado, o estádio é o que recebeu mais jogos da primeira divisão. E essa é a escalação do time anfitrião. E olha a formação tática do time para hoje. É um 4-4-2 Losango. E está aí a escalação da equipe visitante. E eles vêm com um 3-4-3 ofensivo. Vêm para ganhar o jogo. E eles vêm com um 4-4-3. O Juizão soltou o cronômetro, apitou. Bola rolando. Almeida. 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 Chegada firme da marcação. Começa tudo de novo com o goleiro. Castro. Faltou o capricho. Perderam a bola. Castro. Devolveu rapidinho. Pode vir. Bola para a área. Devolveu a bola. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Lá vem o cruzamento. Lá vem o cruzamento. Lá vem o cruzamento. Para quem que ele passou essa bola, hein? Varane. Bom corte ali no meio. Paredes. Everton Costa. Cruzamento na área. E não aconteceu nada. Tiro de meta. Vamos rever aquele carrinho e o Caio Ribeiro vai dizer se foi falta ou não. Para mim o árbitro acertou deixando o jogo seguir, Tiagão. Ele pegou só a bola. O time toca a bola com paciência. Faltou fazer o passe um segundinho mais rápido. Foi por pouco, mas o companheiro estava adiantado, sim. Paredes. Paredes. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Pegou o goleiro, rebateu Perderam a posse de bola Castro É ele o gol E ele tira a bola de lá Everton Costa Vai pintando uma boa jogada por aqui Olha a bola na área Deu rebote, bola em jogo Recebeu de volta Almeida Arrancada com a bola Castro Defesa maravilhosa Almeida Cruzou Cruzou sem levantar a cabeça Deu nisso aí E a gente vai ter um escanteio por aqui De cabeça A bola passou O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado Caio viveu um primeiro tempo que praticamente não aconteceu Jogo horrível até aqui, Thiago Só pode ficar melhor no segundo tempo Alguém precisa sair da mesmice E aí E aí Castro, defesa maravilhosa. O jogo está parado para a substituição. Cai o Ribeiro. Segundo tempo começou e eu estou vendo ainda muita gente bocejando na arquibancada que fazem. E não é para menos, Thiago. Não tivemos jogo na primeira etapa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Boa troca de passes. Mandou de cabeça e é gol. Gol! Subiu no andar certo. Meteu a cabeça na bola. Belo gol. Que bela subida de cabeça. Ele não deu nenhuma chance para o goleiro. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Maravilha de interceptação no meio. Ótima tabela por ali. Paredes. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Lá vem o cruzamento. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Fernandes. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Varane. Saiu um, dois. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. Suou a camisa para pegar essa bola. Castro. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Everton Costa. E a bola muda de dono. Almeida. Devolveu rapidinho. E o equilíbrio do jogo aparece nos números. Principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Castro. Varane. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Perderam a bola. E agora. E agora. Não. E aí E aí Faltam só mais sete minutos Caio, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional E nessa altura do jogo pode não aparecer outro igual, Thiago Tem que caprichar Castro Olha a bola na área, mandou de cabeça E aí praticamente um recuo de cabeça, o goleiro agradece Nenhum perigo, ele não bateu na bola do jeito que que lhe A placa subiu com um minuto de acréscimo E acabou, o árbitro apitou Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo E foi importante na vitória da equipe E aí E aí E aí E aí E aí E aí